Voltando pra mostrar pra vocês a continuação do tapete. Olha lá como é que ele ficou. Aí, mostrar pra vocês um detalhe. Mãe! Quando termina? Fala, Pedro. Sou da terra verde, azul. Sou da terra azul. Tá. Oi, pessoal! Esse é meu filho. Minha mãe é feia. Ah, tá. Então, beijo. Esse é meu filho fazendo graça. Aí, aqui atrás, tem um detalhe. Esse aqui a gente tem que limpar tudinho, né? Que fica o remate da linha. Aí, fica aparecendo essas pontinhas. Aí, depois de todo ele pronto, você tem que vir... Cortar todas as pontinhas dele. Tá. Quando você vir aqui o bolo de cima... Ele fica... Fica legal. Aí, você tem que cortar todas as pontas dele. Todas. Vocês têm que cortar todas. Tá? Esse já deu pra vocês entenderem direitinho. Aí, vem... Aí, vem... Tem que cortar... Aqui atrás tem que... Que... Limpar esses... Os remates tudinho. Depois dele tudo pronto. Lá, vem... A porta... Que fica aquelas pontinhas. Aqui. Esse aqui, outros detalhes. Ponta... As pontas de linha. Vê lá, como é que ficou o tapete. Aí, depois, ó. Se acertar tudinho, lá. Viu? Que botei preto. Olha lá como é que ficou. Aí, aqui... Eu vou fazer... A tampa. Ó, a perna é de calça. Não aproveita que você tiver em casa. Olha lá. Vamos ver aqui. Olha lá. Aqui, olha lá. Vem. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Deixa eu ver se vai dar pra me aproveitar. Pior que ele é preto. Fica complicado de você marcar ele. Deixa eu ver se a caneta vermelha marca. Mas aí, se vocês tiverem uma outra caneta de cor... Porque, olha lá, o vermelho quase não dá pra aparecer. Se vocês tiverem outra... Caneta de outra cor... Vocês vêm... E riscam. Olha lá. Aí, vem aqui... Eu vou fazer um jogo de banheiro com ele. Olha lá. Vem. Acerta. Pra ele não ficar torto. Por que que eu vou botar aqui de cima? Pra ele ficar pesado. Eu vou rodar. Botei a linha. Aqui. Tá vendo? Minha mesa é pequena. Já tem muita tralha aqui em cima. Olha lá. Tá vendo que ele tá arrastando aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pera aí. Tá dando certo a linha. É que eu tô fazendo um jogo de... Capete de crochê. Esse aqui que tá dando certo. Ai. Desculpa, gente. Aqui. Tô meio atrapalhada. Como eu já tô acostumada a cortar isso. Então, pra mim, isso é... É moleza. Deixa eu ver aqui. Acerta aqui direitinho pra não dar erro. Aí, vem. Gente. Marido que tiver calça. Fica sem... Sem calça. Então, corta. Faz bermudão. Aqui, ó. Tá tudo certinho. Aí, vem aqui. Gente, espero que vocês gostem. Gostem desse trabalho. Porque tem muita gente que gosta. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta. Olha lá. Olha a tampa. Como é que ficou? Deixa eu ver com... Ai, gente. Problema... É... Fita sequinha. Minha fita de medir. É um problema aqui. Se eu achasse a minha fita... Ai. Tá bom. Achei. Deixa eu ver a tampa. Quanto é que ficou. Aí, dependendo do banheiro da sua... Tapa do vaso da sua cliente. Porque eu tenho uma cliente que a tampa do vaso dela é enorme. Quando eu faço coisa pra ela, sempre eu tenho problema. Ficou com 31 aqui embaixo. E de comprimento, né? Ficou com... Bota 46. Bota 46. Bota 46.